Bom, para os turistas, a temporada de verão é o momento de descansar e relaxar. Mas para os comerciantes do litoral, é a melhor hora para trabalhar e garantir um tutu no borso. Vamos ver! Sol, verão, férias e praia. A combinação perfeita para a temporada no litoral paranaense. Começou oficialmente a temporada de verão e a expectativa é que vários turistas venham para o litoral. O governo investiu 80 milhões de reais em infraestrutura e atrações. Esse é um momento muito aguardado pelos comerciantes locais. Chegou a hora de compensar o fluxo baixo fora da temporada. A gente está preparando a cidade para receber os turistas. Acreditamos que vai ser uma grande temporada em que a gente vai ter um movimento considerado de pessoas. Nisso, a gente busca trazer melhores serviços para atender a população. Tanto na areia da praia, com os ambulantes, como serviços de coleta de lixo, serviços de limpeza de rua, varrição. Enfim, diversos serviços para que o turista possa chegar aqui e ser bem recebido. Seu Newton é um dos comerciantes de Pontal do Paraná mais antigos. Ele está aqui desde 1970. Na banquinha dele, dá para comprar um pouco de tudo. Água, água de coco, sucos, entre outras coisas. Nesse meio de tempo, a gente trabalhou com tudo. Ali foi correio, foi chaveiro, que eu fui o primeiro chaveiro aqui na Praia de Leste. Eu fui várias coisas aqui na Praia de Leste, principalmente lutar pela emancipação do município. Seu Newton está animado com a chegada da temporada de verão. Ele comenta que os feriados de 7 de setembro para cá já serviram como um termômetro para medir como será a temporada. A gente sempre espera o melhor, mas eu creio que sim, porque a gente tem aqui muito 7 de setembro como uma pesquisa de como vai ser a temporada. Mas não foi só setembro, finados ali, esse feriado ali, já deu uma amostra que nós vamos ter um feriado, uma temporada bem legal, bem boa. Esperamos. Quem também está com boas expectativas para o começo de 2024 é o Marcel. Ele tem dois comércios no balneário de Praia de Leste, em Pontal do Paraná, e espera que a temporada seja de saldo positivo. Esse ano promete muito, né? O governo investiu aqui no nosso litoral. Tanto é que está tendo esses shows aqui, o governo municipal ajudou bastante aqui, os comerciantes, né? Esses shows que está tendo, sendo feito ali no Mar e Sol, está repercutindo bastante para o comércio, está aumentando o fluxo, o movimento. E se os comerciantes estão empolgados, não é diferente com quem vem de fora. Jonathan é do interior do Paraná e veio passar o fim de ano com a família em Pontal. Torcer para encher aí, né? Para atender a expectativa do pessoal aí, né? Que Deus está colaborando com o Sol aí, né? Então, torcer para ser um ótimo verão para todo mundo. E vai bombar, você pode ter certeza. Olha, falando nisso até, já se programe bem, né? Você de Curitiba e onde você está acompanhando a gente aí pelo YouTube, se prepare para vir, porque agora, olha, hoje é tarde, amanhã e sábado pela manhã, o bicho vai pegar na BR-277. Vocês podem ter certeza e, obviamente e, consequentemente, nas PRs aqui do litoral. Então, tem que ter muita calma, muita paciência. Bota aqui no vídeo, ó, para mim, quero ver. Olha aí, ó, tem uma galera já, hein? Já chegou uma galerinha, mas vocês vão ver aqui, hein? Sexta, sábado, no programa do Rafael, tenho certeza que ele vai abrir câmera aí, você vai ver como é que vai estar essa areia. Isso aí vai estar chapado de gente. No programa de segunda-feira, vocês podem marcar a imagem de agora e depois na imagem de segunda-feira, mesmo que seja o último dia de feriado do Natal ali, né? Mas o problema é que daí já começou a temporada para valer. Quem está de férias e vai passar o mês de janeiro aqui, já fica por aqui também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.